Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo para vocês. E galera, no vídeo de hoje a gente vai testar aqui o Watch Dogs 2 na GTX 970, beleza? O último vídeo foi com a 760, para quem não viu, dá uma olhadinha aí, tá? Então vamos lá para as configurações que eu estou usando aqui no momento. Vamos aqui em configurações, vídeo, aqui em tela a gente está em Full HD, tá? Com o campo de visão normalzinho aqui, isso aqui você aumentando, vai aumentar também a tela, mas a câmera fica um pouco longe do seu personagem, então isso aqui é meio pessoal no caso, né? Eu gosto assim, normalzinho mesmo, então vamos lá para a qualidade que eu estou usando. Eu personalizei ela, tá? Aqui na geometria eu coloquei muito alto, detalhes extras está normal, padrão. Coloquei no ultra aqui o terreno, vegetação no ultra, textura aqui está no máximo, aqui está no máximo também. Aqui as sombras eu diminuí, ela estava no ultra, eu coloquei para muito alto. Ganhei acho que em torno de uns 10 a 15 frames, se eu não estou enganado aí. A sombra aqui pesa para caramba. Aqui as sombras dos faróis, deixei no padrão, aqui está no máximo, no máximo, reflexos no máximo. Aqui está tudo ligado, a oclusão de ambiente está no máximo. Filtragem temporal deixei desligado, porque se eu ligar ele ativa o MSA x2, tá? Então aqui em anti-eles eu deixei no FXA mesmo, tá? Essa é a configuração que eu estou usando na 970. Vamos ver o que ela segura de boa, vamos lá, vamos dar uma andada aqui. Cadê aquele carro vermelho que eu tinha pegado antes que está aqui? Será ainda não? Ah, tem outro, agora é branco, filho, só vamos. Cara, o gráfico está show de bola, sinceramente, tá? Está muito bonito mesmo. Vamos dar uma andada aqui, estamos a 50 frames aí, cara. Usando quase 3,5 Gb de memória de vídeo aí. Está um frame rate legal, 46 frames. No caso, esse jogo aqui não é aquele frame rate que você vira a câmera e dá aquela travada, né? Está fluido pra caramba, então vamos andando aqui, cara. Vamos ver se tem partes mais pesadas. Nossa, está uma beleza para dirigir, hein? Está uma felicidade que dirige esse carro aqui. Mas, galera, eu estava falando no vídeo da 760 que o Watch Dogs veio bem otimizado, cara. Tipo, está rodando na 760, no médio, né? Você tem algumas configurações lá no médio, no alto, né? Ativei uma oclusão de ambiente e está rodando legal, cara. Eu estou perdendo aqui com a 970 de 2 a 3 frames com o Shadowplay, tá? E está um frame rate legal também. Está com quase tudo no Ultra, tá? Exceto algumas opçõezinhas ali, sombra. Mas, cara, está incrível. Está muito show mesmo. A Ubisoft dessa vez acertou. Não só pelos gráficos, cara. Eu vi muita gente falando bem da jogabilidade do jogo, que está bem fluida também, da história. E, pelo que eu vejo, está. Vamos ver essa aguinha aqui marota, cara. Olha aqui. Olha que paisagem. Legal, né, cara? Puta merda. Legal pra caramba. Carro sujando, ó. Bem, bem foda. Vamos dar mais uma andada aqui. Depois a gente vai testar na 1070, tá? A gente vai ver o total poder de fogo mesmo com a 1070, né? Mas vamos ver aqui. Está segurando legal. 40 e poucos frames. Vamos destruir os postes aqui. Esse aqui é o comecinho do game, tá? Não fiz nada ainda, praticamente. É só abrir o game aqui e fiz o teste pra vocês. A polícia está na cola ali. Ou não? É a polícia mesmo. Vamos correr aqui que está fora, velho. Eu não trouxe antes, como eu havia dito no vídeo anterior, por causa que eu troquei a minha internet, né, galera? Eu fiquei sem internet aí no lançamento do game, então não pude trazer no lançamento, né? Infelizmente. Mas vamos aqui estilo tesour games, né? Mostrando o teste pra vocês. Mas aí com as informações na tela do MSF Tour Burner, tá? Então está fluido o cara. A placa de vídeo usando sempre 98% aí. Pegando 3.5 GB de memória de vídeo. Não está tendo engasgada alguma, tá? Está muito fluido mesmo. Então, parabéns Ubisoft. Dessa vez, mesmo que o jogo do Watch Dogs 2 vendeu menos, né? Menos que o Watch Dogs 1. Então, dessa vez, eu acho que eles acertaram de vez, né? Mas vamos lá. Aqui, no meio da sombra, 40 e poucos frames. Caramba, está show de bola, hein, cara? Está show de bola mesmo. Particularmente, o desempenho vai ser esse, galera, 970. Está bom demais, né? Então vamos sair do carro aqui. Mostrar a nossa coéquinha marota, né? De bichinho aqui. Zoeiro todo no meio da rua. Grafo extremamente lindo, né? Esse aqui é só o começo do game. Vamos entrar aqui na vegetação aqui, ó. É só o comecinho, é só uma área da cidade, só. Pode ser que mais pra frente tenha lugar mais aberto, né? Com mais detalhes. Eita, pô. O que você está falando, filha? Tomar um soco na boca? E ele dá o soco mesmo, o bicho é zoeiro. Vamos roubar um carro aqui. Não ia fazer nada, não ia ficar quieta aí. Pô, esse carro aqui é maneiro, hein? Fechar esse aqui e pegar esse aqui, ó. Sai daí, filha. Bora, não estranho tudo. Nossa. Então, galera, 45 frames aqui. De boaça, de boaça mesmo. Está no 970. Mas esse é o desempenho, galera, no 970. Eu vou trazer agora com a 1070. Pra quem não viu, o teste com a 760 na tela final vai estar aparecendo aí pra vocês clicarem no vídeo, beleza? Então, esse é o teste. Se você gostou, dá aquele like e se inscreve no canal pra ajudar. Até a próxima. Falou, um abraço. Valeu. E aí E aí E aí